Olá, ortodontista, tudo bem? Meu nome é Giovanni de Carvalho, sou especialista, mestre e doutorando em ortodontia e já ajudei dezenas de alunos a viverem de ortodontia com segurança financeira e liberdade. Essa aqui é uma aula que eu dei para os meus alunos no primeiro congresso do Instituto Hope sobre planejamento estratégico para casos clínicos de alta complexidade. Veja bem, um conteúdo pago que eu estou disponibilizando gratuitamente para você. E por que eu estou disponibilizando um conteúdo pago gratuitamente? Você deve estar se perguntando. Eu sei que muitos ortodontistas não conseguem resolver seus próprios casos clínicos, talvez por medo de errar, produzir um tratamento desastroso, por não saber nem mesmo por onde começar e por muitas outras razões, não é verdade? Mas a verdade é que isso vai te deixar extremamente frustrado ou frustrada por não conseguir chegar em resultados satisfatórios para os seus pacientes. Enfim, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar em sua jornada para você realmente viver de ortodontia com segurança financeira e liberdade. Mas antes da gente ir para a aula, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho das notificações e, claro, inscrever-se aqui no canal para sempre ser avisado dos conteúdos e não perder nada. Então, chega de enrolação e bora para a aula! Eu sei que é um tema, como o próprio nome está dizendo, de alta complexidade, de casos que são realmente desafiadores. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência em relação a esses casos, inclusive porque está em vogue com relação a alguns ortodontistas, que o bom é tratar casos simples, né? Eu escutei isso muito essa semana passada, que é um caso simples, que paga as contas do nosso consultório e tudo mais. E eu, de certa forma, até concordo com esse tipo de comentário, simplesmente porque a gente sabe que 55% da população brasileira é classe 1 de ECO. Então, partindo desse princípio, isso quer dizer que a maior parte dos casos que aparecem no nosso consultório são ou deveriam ser simples. Isso é verdade? Nem sempre. Agora, isso é motivante? Claro que não. Eu acho que são os casos de alta complexidade, aqueles que conseguem, de alguma forma, mudar a vida dos nossos pacientes, sobretudo aqueles que têm maloclusões muito severas. Esses, sim, são aqueles que estão brilhando no olho da gente, que fazem a gente estar aqui, inclusive, sábado da noite. Então, eu discordo um pouco disso. Eu acho que ortodontia, bem como organização facial, são especialidades que têm a capacidade de mudar a vida dos pacientes para muito melhor. No caso de casos de alta complexidade, isso tem uma carga muito grande, porque muitas vezes esses pacientes são comprometidos e apresentam perfis mutilados, tem maloclusões que são muito limitantes por grande parte das suas vidas e poder contribuir, de alguma forma, para a correção e para a diminuição do sofrimento desses pacientes. Isso, sim, eu acho que nos faz grandes profissionais. Então, com todo respeito àqueles que acreditam que casos clínicos simples são os mais importantes, os casos clínicos desafiadores deveriam ficar em um segundo plano, não serem ignorados, mas ficarem em segundo plano, eu acho que é justamente o contrário. É isso aqui que faz a gente trabalhar cada vez mais e mais. Então, preciso de você, eu sei que você está cansado, mas eu gostaria muito que você conseguisse participar comigo dessa aula e eu tenho certeza que, de alguma forma, vai ser engrandecedor para todos nós, porque, como eu sempre brinco, a professão de professor é muito injusta, porque, enquanto vocês estão aí tendo um ou dois professores à sua vez, a gente tem 12, 13 pessoas que acabam nos ensinando muito mais do que a gente, a elas. Tudo bem? Então, pessoal, como minha belíssima esposa já comentou, meu nome é Giovanni de Carvalho e eu queria te dizer que uma história pode ser contada de várias formas diferentes. É um desafio porque eu sei que grandes dos meus colegas que passaram aqui, por exemplo, o doutor Leonardo, que falou belíssimamente no ambiente de planejamento, o doutor Edson, falaram algo muito semelhante. A doutora Leniana também falou muito a respeito disso, né? Que uma mesma história ou uma mala cruzada pode ser discorrida de várias formas diferentes. Então, eu queria que você conhecesse esse caso aqui que chegou no meu consultório já há alguns anos, tá? Veio de um colega, de um colega ortodontista. Isso aqui que vocês estão vendo é extremamente desafiador. Chama-se ou parece ser apenas um sinal clínico da ausência do incisivo central. Isso é uma síndrome, tá, pessoal? Chama-se síndrome do incisivo central superior solitário, que não é um achado clínico. Quando você estiver diante de um paciente como esse, graças a Deus, tem a sua raridade, né? Acontece em um para cada 40 mil nascimentos, uma predireção pelo sexo feminino. Mas toda vez que você estiver diante de relações assim, a primeira providência que você tem que fazer é mandar um médico. Porque pacientes que apresentam isso, tem uma grande chance de ter uma alteração cardíaca de grande proporção, uma formação da parede anterior do cérebro, chama-se holoprosencefalia, e mais uma série de alterações. Então, é desafiador. E não só para o médico, para nós também, que é um paciente que não vem, ele nunca extraiu, tá? Ele sempre tem a genesia do incisivo central superior. Pacientes que não têm o incisivo central superior, têm um comprometimento estético do sorriso e, muitas vezes, da face, de altíssima proporção. Os dentes são bichos picaretas, porque onde tem espaço eles migram. Dessa forma, são pacientes que apresentam um desvio de uma média muito grande, o que é altamente mutilante em uma vista frontal, né, na oclusão do nosso paciente. Então, isso é muito desafiador para todos nós. Tá bom, se é desafiador, eu queria propor para vocês um exercício prático, para saber o que vocês sabiam se chegar, no caso desse, no seu consultório. Eu te desejo, tá? Te desejo. Segunda-feira vai chegar um desse, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Essa é a boca que você acabou de ver, tá? De um colega chegou para mim, pedindo, pelo amor de Deus, para ajudá-lo com o planejamento. O que você faria num caso como esse? Eu sei, é difícil, eu vou te dar opções, tá? A primeira opção que a gente tem para esse caso é o seguinte. Como eu tenho uma relação molar aqui já quase de grande proporção, é meia classe 2, eu tiro o pré daqui, retraio esse pré, tiro o pré do outro lado, retraio esse pré, os pré vão entrar em relação de classe 1, e aqui no meio a gente vai usar uma mola. Então, aqui é a retração, aqui a gente vai usar uma mola, vamos abrir espaço com a extração desse pré, eu acerto a meia média e você, com o espaço aberto, coloca o embate de central. Então, essa é a sua primeira opção, tá bom? Agora, você pode ser um pouco mais conservador e ao invés de tirar dois prés, você tirar um pré. Então, ao invés de tirar o pré daqui, eu vou tirar só o pré do meu lado esquerdo, aliás, do meu lado esquerdo da paciente, tá? Tiro o pré, coloco o canino em relação de classe 1, aqui na região central, eu vou distalizar apenas para colocar a minha linha média centralizada, e do meu lado direito eu vou corrigir essa classe 2 com elástico de classe 2, deu para entender? Então, extrai de um lado, coloque elástico do outro, os caninos se reposicionam em relação de classe 1, e com essa migração, com essa distalização que a gente vai fazer aqui, vai abrir espaço e você coloca um implante de um central. Segunda opção. Terceira opção, a mais conservadora de todas, você não faz nada disso, não tira o dente. Você simplesmente vai usar elástico de classe 2 do lado, elástico de classe 2 do outro, e na região anterior, ao colocar os elásticos, né, ao instalar os elásticos, o espaço ganho vai ser muito menor. Porém, se a gente coloca molas na região anterior, eu consigo reanatomizar, deixa eu voltar aqui para você entender, nós vamos reanatomizar o incisivo lateral em central, o canino incisivo lateral e o primeiro prém de canino. Tudo bem? Então, usamos elásticos e reanatomizamos os dentes. Muito bem. Quem de vocês faria a primeira opção, mãe? Ninguém faria a primeira opção? Volta o tempo. Não faria. Também faria a primeira opção, mas eu tenho a sensação que... Não, eu tenho a sensação que os três poderiam dar certo. Os três poderiam dar certo. É difícil entender que os três saíram. É, coisa... Muito bem, quem faria a segunda opção? Entre os três, acho que eu ficaria com o primeiro. É, sai e arranca no dente. Quem faria o segundo? Ninguém faria o segundo, não. Caramba. E o terceiro? Usar só elástico. Quem não faria nada? Quem faria tudo? Quem falou que não vai levantar o braço? Se tiver dez opções, eu não vou levantar o braço. Não lê. Pode lê. Então, pessoal, na verdade, quando a gente olha para o arco superior, buscando uma solução provável para um caso clínico como esse, eu acho que o grande desafio é que toda a limitação de um caso como esse não está no arco superior, pessoal. Está no arco inferior. E se você não está bem, essa paciente não tem, nem nunca teve gengiva inserida. O que quer dizer, clinicamente, a presença de gengiva inserida no mínimo de dois milímetros? Quer dizer que você tem osso embaixo dessa gengiva e pode proclinar os esfeitos para o anterior. Elástico vai proclinar isso aqui absurdamente para a região anterior. Entendeu? Então, se eu pudesse te dizer alguma coisa a respeito desse caso, a única coisa que você não pode fazer é usar elástico. Entendeu? E foi exatamente o que o dentista fez. Então, ele optou pela opção número dois. Vamos ver o que aconteceu, então. Bom, aqui ele começou a usar elástico classe dois, porque ele acha, de alguma forma, que severidades maiores do que ele é classe dois dariam para ser corrigidas com elástico, o que não é possível. Por quê? Porque a gente não tem espaço aqui para trás mais do que três milímetros e meio. Mesmo tirando o terceiro molar, tá? A maxila, ela afina a medida que a gente anda para trás. Do lado esquerdo, ele tirou o pré-molar, mas errou planejar como fazer a retração. Assim, se a linha de ação de força é muito baixa, o dente inclina para trás, ao írdico. E não o írdico, né? Muito bem. Se a linha de ação de força é baixa e o dente inclina, isso vai recidivar de novo. Tá? Na verdade, não inclina. Ele angula, né? Para distal. Muito bem. Na região anterior, você vê que ele está bem intencionado. A linha média foi centralizada. Foi usada uma alça em caixa, né? Que a doutora Júlia Arfin, da Argentina, descreve muito bem, para jogar a raiz do lateral para distal e instalar um implante na região anterior. Muito bem. O problema é o elástico, pessoal. À medida que ele vai usando elástico, ele vai comprometendo o caso dele cada vez mais, sobretudo se a paciente não escovar. E adivinha? A paciente não escova, né? Muito bem. De tanto usar esse elástico na região anterior, a gente começa a perceber a proclinação dos incisivos. E isso é a finalização, acredito se quiser. Foi assim que as fotos começaram a chegar, né? Note que eu não sei quem foi que desistiu de quem. Se foi o paciente que desistiu do dentista ou o dentista que desistiu da paciente. Mas a paciente não colaborou, como a doutora Lemiana bem nos disse mais cedo, com o uso do elástico. De cá, relativamente, num breve momento, o canino ficou encaixado em classe 1 e o implante do dentista, que não tem nada a ver com isso, aliás, ele estava doido para ter espaço para colocar o implante, mas que depressa coloca o implante aqui e mantém a plaquinha com a paciente. Olha o que aconteceu. Um mês. Não foram dois, não foram três. Daqui para cá, foi um mês. Olha o que aconteceu com a região anterior. O tonto da placa, se a paciente não usa adequadamente, a interposição de língua vai ajudar na vestibularização do dente já extremamente vestibularizado. Quando isso se junta à falta de escovação, a gente começa a ter esse tipo de problema. Mas ela nunca deveria ter proclinado os dentes. Por quê? Porque nunca existiu osso embaixo dessa gengiva. Aqui começa a reabrir o espaço pela falta de estabilidade. E você acha que para por aí. Não. Continua. Então, caninos em classe 2, proclinação dos dentes anteriores por conta da instabilidade oclusal, abertura ou reabertura. E a coisa vai piorando. Chegou um momento que eu virei para ele e falei assim, camarada, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de fotografar. Você está criando provas contra você, porque ele fotografa de novo. Entendeu? Olha o tamanho da recessão gengival, olha a reabertura do espaço da extração, e o implante me retorna na região do delírio. Entendeu? Então, pessoal, planejamento, ele não é fácil. Agora, existem alguns pontos que podem ser melhorados e que vão, de alguma maneira, facilitar o diagnóstico desse tipo de caso. Dessa forma, acredito que se quiser, chegou uma paciente para mim com o mesmo problema. Eu vou te pedir um milhão de desculpas pela foto. Estou com uma foto extremamente antiga. É lá na clínica que eu tinha em contagem. Mas, na Valéria, que é o nome da PSA paciente, tem o mesmo problema. Ela tem uma genesia do incisivo central superior e tinha um pouquinho de alteração cognitiva também. Só que, ao contrário do primeiro caso, olha o que a gente tem aqui. Gengiva inserida saudável. Então, o que foi feito no caso da Valéria? Note que, no caso dela, a severidade é até muito maior. É quase que uma classe 2 como dela. Com o mesmo desvio de neomédia. Muito bem. Embora desafiador, como o mesmo caso, você nota que a condução vai sendo feita de uma maneira muito mais adequada, biológica, simplesmente porque eu tenho limites biológicos para inclinar e, inclusive, para extrair. Por conta da severidade, que era muito alta, a gente acabou extraindo dois prés, aqui é uma classe 2 completa, uma 3, 4 de classe 2, o que determina a situação do seu caso é sempre a severidade e não a correção do perfil, como muita gente fala. Dessa forma, a gente começa a usar molas, extraímos o pré, o pré, e vamos fazer a retração sobre ancoragens esqueléticas. Após os caninos, entrarem em relação de classe 1, você pode até ajudar com o uso de elástico, porque você tem gengiva para isso, um dentinho de estoque mantendo espaço, ajustando os caninos em classe 1, e a finalização do caso, pronto para a instalação do implante. Então, o que eu quero te dizer com isso? É que planejamento, pessoal, é tudo em ortodontia. E uma vez que a gente consegue bons resultados com a ortodontia ou com o planejamento, melhor dizendo, você vai notar uma coisa muito interessante nos seus casos clínicos. Quanto mais você perde, entre aspas, tempo planejando, mais fácil fica a execução, inversamente proporcional. O que a gente deveria fazer, na verdade, era tornar o nosso exercício muito mais mental do quebrar sal, executar o pessoal. Eu sei, existe um abismo entre a execução e o planejamento, mas é infinitamente mais fácil do que o próprio planejamento, como a gente viu o dia inteiro. Eu gostei dessa frase, mas, gente, eu coloquei ela antes da Guerra da Rússia, eu sei que não cabe muito bem a gente falar do espanolinho hoje. Muito bem, então, o que torna um caso clínico complexo? O que você acha que faz um caso clínico complexo? O que você acha, Leonardo? O que torna um caso clínico complexo? Por que você vira para um caso e fala que esse é difícil, que esse é fácil? Você resolveu. Mas você não sabe entender? Não tem conhecimento. Quando não tem conhecimento. É você. Severidade. Se é severo, é complexo. Se não é severo, não é. Volta. Quando você não consegue chegar naquelas, nas seis chaves que a gente... Quando não chega nas seis chaves de oclusão. Na verdade, pessoal, o que torna o seu caso complexo não é nada disso, nem a confluência. Aliás, é exatamente o que vocês dois falaram. É quando eu não sei fazer. Por quê? Porque, mesmo que o seu caso clínico tenha problemas em vários planos do espaço, isso não é complexo. Se você já tratou em outras ocasiões. Então, o que eu quero te dizer, pode ser muito intuitivo, mas o que torna o seu caso clínico complexo, em primeira instância, é a falta de experiência profissional. Quanto mais você trata, melhor você fica naquele... O doutor, ele não falou isso para a gente mais cedo. E um segundo ponto, é a capacidade de acompanhar o surgimento de novas tecnologias. Eu vejo muito aluno meu pegar a documentação, virar para mim e falar assim, Giovanni, o que eu faço? Aí o outro e ele fala, olha, aqui você tem que tirar quatro prezes, alinhar, nivelar e retrair. Aí, o que esse aluno faz? Ele pega a documentação e vai, não, como se eu não tivesse o meu amigo, entendeu? E aí, vai um outro professor, vira para o Leonardo e fala assim, Leonardo, o que você faz? Aí, o Leonardo vira e fala assim, ah, faz um slice e está bom. Aí, sabe o que ele faz? Um, vai e outro. E aí, não volta. Chega para o Walter e fala, Walter, o que eu faço? O Walter inteiro faz assim, em elastiquinho, está bom. Aí, o cara vai, eu constroi, ele relaxa. Cara, como seria bom, né, se o seu paciente não quisesse extrair, aí, de repente, com um passo de mágica, pronto, acabou a sederidade dele, porque ele não quer extrair, então, não precisa mais. Não é? Como seria bom se fosse assim? Na verdade, pessoal, infelizmente, o fato dele não querer, não diminui a sederidade do problema dele. E a gente tem que ficar atento a isso, e, sobretudo, ter armas, ter opções para dar para o nosso paciente. Se não pode tratar com mecânica removível, ou aparelho ortopédico, a gente tem recursos da mecânica fixa que fazem a mesma coisa. É obrigação de todos nós sempre estarmos atentos às novas tecnologias. Assim é como em implante astral, é lá que é uma nova revolução em ortodontia. Tá bom? Então, veja, pessoal, que isso não é uma coisa da minha cabeça, não. Fizeram um trabalho no American Journal para tentar correlacionar a percepção da complexidade dos casos ortodônticos entre ortodontistas clínicos gerais, residentes de ortodontia e outros estudantes de odontologia. Sabe o que descobriram, pessoal? Algo muito interessante. O score do DI é o score do American Journal. É um valor que determina a complexidade de caso clínico. Foi significativamente associada à percepção de complexidade. Isso quer dizer que aquele caso que você acha muito difícil, de fato, ele é. Tá? As associações entre complexidade média variavam significativamente por grupo de não ortodontistas com ortodontistas e residentes. O que isso quer dizer para você? Que as pessoas que têm mais contato e perdem ou ganham o seu tempo avaliando melhor os seus casos e tendo mais experiência clínica com as maloclusões que eles vão se deparar no histórico, isso os torna melhores avaliadores quanto à complexidade do caso e necessidade de tratamentos multidisciplinares. Por isso, acabam oferecendo tratamentos melhores. Ortodontistas e residentes, assim, tiveram melhores julgamentos para avaliar a complexidade de casos ortodóticos e a alta correlação entre as percepções dos profissionais, dos score, né? Que é esse sistema de avaliação de complexidade do American Journal. Sugeriu que a educação e o treinamento ortodôntico adicional sempre vão influenciar nessa capacidade de avaliação. Então, para tentar te mostrar como isso acontece e como a gente não deveria se pautar somente em um único tratamento que venha a resolver os casos, tome cuidado com o planejamento equivocado se você não tem muita experiência clínica ou se você nunca tratou de muitos casos iguais. Porque senão a gente pode cair no erro de cometer extrações, por exemplo, em pacientes que jamais poderiam extrair. O Léo acabou de falar belíssimamente dessa linha que a linha é do Ricketts, onde os lábios têm que ficar atrás. E dessa menina está necessariamente atrás. Quando você extrave e, sobretudo, retrai, é isso que a gente faz com o perfil. Então, tome muito cuidado com a falta de experiência porque muitas das vezes ela vai te comprometer a avaliação que você deveria fazer melhor sobre o seu caso. Tá bom? Beleza. Assim, ainda falando um pouquinho sobre experiência clínica, outro ponto que nos torna particularmente vulneráveis a esse planejamento são crianças. Vocês tratam muito de crianças ortodonticamente? Não. Não tem muita criança no consultório. Não. Criança é sempre um desafio. porque, quando ela chega no seu consultório, a primeira dúvida que paira na sua cabeça é será que as relações normais que eu vejo em um adulto servem para essa criança? Ou será que não? Com o tempo isso vai mudar? Então, essa classe 2 que eu estou vendo pode se tornar uma classe 1 porque a mão de uma está crescendo. Se a mão está crescendo, ela vai a favor da correção espontânea da classe 1. Isso é verdade? Não. Aquilo não se autodissolve. Nunca. Então, as relações que você vê no paciente adulto servem também para a criança. Se você ignora isso por falta de experiência clínica, você ignora tudo no seu planejamento. Então, a gente falou do Vitor. O Vitor não chegou a se implementar. Ele fez essa documentação para um outro colega. Note que o colega viu as características que eu vou te mostrar e não fez absolutamente nada. não por maldade, mas porque ele não sabia que deveria ser abordado. Então, essa é a linda sorriso do Vitor e a queixa pelo qual o Vitor e a mãe, sobretudo, procuraram o autodontista foi a presença de mordida aberta anterior. Então, isso incomodava a mãe. E ela levou o pequeno Vitor no autodontista. Quando a gente olha a face dele, você já nota que tem algo de errado. Por quê? Porque, pessoal, o Vitor tem seis anos e meio. E nossa mandíbula, ela cresce de oito a doze anos. Isso quer dizer que ele já está muito queixu com uma criança de seis anos e meio. Saiba que a mandíbula dele nem começou a crescer. Começou a crescer por oito anos. Isso está errado. Está errado alguém viu. E não fez nada. E essa é a oclusão do Vitor. Todo mundo muito preocupado com a mordida aberta anterior. Mas, se você notar, já estava tudo lá. Se ficar difícil para avaliar os molares, olha para a distância entre os caminhos, gente. Isso é normal em uma criança de seis anos e meio? Não somos todos convexos com seis anos e meio. Por quê? Porque primeiro cresce a maxila de cinco a dez anos. Depois cresce a mandíbula de oito a doze. Entendeu? Então, se ele tem seis anos e meio, ele não poderia ter uma mandíbula muito anteriorizada desse jeito. Olha a relação dos caminhos indo para uma relação de classe três. E ele tem o pior tipo de classe três, que é aquele que segue a tríade do inferno. Walter está falando muito bem disso. O Thaís também. O que é a tríade do inferno? É quando junta uma classe três esquelética com o padrão dólico e é adulto. Se você somar os três, quase sempre vai dar a orte cirúrgica. Quase sempre. O vítor é dólico e muito classe três. Só falta crescer. Alguém viu isso e não fez nada. A atresia da porção anterior da maxila é muito comum em relação de classe três por atresia de maxila. A maxila, quando ela resolve não crescer, ela não cresce. Ela não deixa de crescer só para a anterior. Quando ela não cresce, ela não cresce para frente. Ela não cresce para o lado. E ela não cresce para baixo. Por isso que vai ficar na atresia, na região posterior também. Se ainda você tinha dúvidas quanto ao diagnóstico de um paciente como esse, eu tenho certeza que os dentistas que estão aqui já viram um monte de radiografia panorâmica na vida. Agora eu te pergunto. Isso aqui, essa curva, isso é normal? Você vira isso com frequência? Sabe o que quer dizer quando você estiver diante de uma mandíbula jovem? Isso aqui, essa curva muito pronunciada, isso chama-se potencial de crescimento. Está doidinho para crescer a mandíbula dele. Faz alguma coisa. Se não fizer, vai cair na atride do inferno. Então está aqui, a linha da base da mandíbula cortando o ocipital. Isso quer dizer que ele tem um crescimento para vertical altíssimo. E alguém viu isso? E mais do que isso, o dentista que o viu pediu fotos da família para tentar identificar um fator hereditário. e viu o fator hereditário. E não fez nada. Então olha só. Esse é o Vitor. Na praia, com o peixinho na mão. Olha o mento do Vitor. Crescendo. Tem alguma coisa de errado. Entendeu? O problema do classe 3 é que o perfil fica reto. E todos nós com o perfil reto ficamos bonitinhos, né? Então chega 5, 6, 7 anos, o menino está com o perfil reto, o pai acha bonitinho. O homem acha bonitinho e não tem nada de errado. Mas nós somos convexos nessa idade. Olha o Vitor. Pediu-me para você. Faz alguma coisa. Vou virar cirúrgico se alguém não fizer nada. E aí o Vitor entra na adolescência. Na adolescência alguém percebe que tem algo de errado. Por quê? Porque é o seguinte, gente. A mandíbula vai crescendo. Quando ela cresce demais no prognata, os dentes superiores inclinam para o vestibular e não deixa cruzar. Aí a mandíbula força para o anterior. O dente inclina. Força, mas inclina. Quando ele entra na adolescência, o incisivo superior perde a capacidade compressatória e, enfim, a mordida cruza nessa fase. E é só aí que o pai e a mãe começam a perceber que tem algo de errado. Então, o Vitor chega para mim no meu consultório anos depois. Só que agora ele tem 17 anos. E esse rapaz é a mesma criança que você acabou de ver. Só que agora as alterações já não dão para ser corrigidas ortopedicamente. Linha do sorriso do Vitor que está muito baixa, que denuncia que é uma axila de fato não cresceu para baixo. E é muito legal, né? Porque quando ele chegou no meu consultório, eu vi ele na sala de espera. E casos ortocirúrgicos são ótimos, porque você avalia ele na sala de espera. Você não se apoiou na cadeira. Eu olhei para ele lá no fundo, estava a secretária do lado, e falei assim, e chame o cirúrgico? Ele perdeu o nome, ele virou cirúrgico, entendeu? Porque primeiro veio o mento, ele passando, foi esperando, aí depois chegou o resto do Vitor. É, o Vitor não faça isso, está bonito o seu paciente. Mas aí é engraçado, ele chegou, sentou na cadeira, eu sabia o que era, porque ele estava ali, ele já tinha procurado um cirurgião, mas não tinha me contado nenhum. Mas eu sempre pergunto, qual que é a sua queixa? principal? Aí ele riu, virou para mim, e falou o seguinte, o ar do Vitor, a queixa está na cara, eu não entendi muito bem, eu falei, ah não, agora eu não entendi, o problema literalmente, na cara, linha minha, o pescoço extremamente aumentada, e atrizia, o mundo esquerdo da maxila, é o mínimo, não empatado. Tudo bem? Então, é difícil? É, sobretudo, quando a gente não tem experiência profissional. Então, muito bem, gente, o que acontece, e como é que eu posso resolver isso, gente? Tratando e estudando casos, de igual complexidade. O Vitor chegou com a maior inclusão desse jeito, nós ficamos de dar aberta, ela não vai se autodissolver não, pessoal, se você não abordar, vai, a tendência é que piore. E foi muito engraçado, porque eu mostrei esse caso do limpo aqui, no congresso 10, não é possível, então deixa eu voar, gente, no congresso da, no quarto 20 do ano passado. e aí tinha um grupo de pessoas sentados aqui, cala a boca, aliás, deixa eu continuar aqui, se eu for ver. Tinha um grupo de ortodotistas sentado na frente, e eu lembro que quando eu mostrei a foto do lado, eu escutei as meninas falando assim, ah, mas nem é tão severo, não, eu falei, não, 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 não é aqui, é aqui, olha o tamanho, aqui está o primeiro molário, aqui está o primeiro molário, do outro lado também, não é severo, não, 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 é aqui que está a severidade, olha o tamanho, né, esse é o vítor, como, é, problema pouco é bobagem, quem não tem contato com o antagonista, os dentes tendem a reabsorrer, por que disso? Porque dente sem contato, o organismo tenta expulsar, tá, a gente tem de sempre a forma, mais econômica, dente que não funciona, o organismo tende a derrubar, tá aí, o nosso vítor, agora com excesso de crescimento mandibular, uma atresia muito evidente da maxila, e todas as alterações possíveis no ser humano, eu gosto de falar que o vítor é a 7, a ave do Egito, no mesmo menino, né, eu falava com ele, eu falava, vítor, você não é a classe 3, você é a classe 7, de tão pós 3, é isso que você é, entendeu? Então, tá aí, agora não tem muito o que fazer, a gente vai montar os brackets, com brackets desenvolvidos aqui, norte, esses todos, o Infinity, bem como o Light Force, aliamos e nivelamos, vamos fechar todos os espaços, elástico em cadeia, para preservar o overjet, que é necessário, para a gente fazer a cirurgia, ainda precisa tirar os terceiros molares, de um lado e do outro, overjet de menos 12 milímetros, tá, é uma das maiores classes 3, que eu já tratei na vida, e aqui já está o vítor preparadinho, para a cirurgia com arte cirúrgico, oclusal, totalmente alinhado e nivelado, inferior também, fundamental para você sempre, nesse um forço cirúrgico, tá gente, incluir os segundos molares, é fundamental para todos nós, e esse é o vítor, antes da cirurgia, preparadinho, e ainda querendo deixar o cabanhaco, eu falei, vítor, não faz isso, deixa o bigode, entendeu, porque aí, mas cara, não, aqui não, não deixa não, não deixa ir mais para frente não, beleza, vamos operar o vítor, todo mundo já comeu? É ótimo, porque aí, esse é o momento, em que você fala, é comer demais, avançamos a maxila, abertura periforme, placa em L, numa vista mais aproximada, para o avanço da maxila, nós temos que fazer um aleforum, cortar o século nasal, trazer tudo para frente, aí, aqui a base do nariz, e na região inferior, foi feito o recuo da mandíbula, do lado, e acredite se quiser, para a mandíbula daquele tamanho, ainda foi necessário o avanço, porque ele tinha lá a terognatia, e é incrível, gente, é incrível, quando você recua a mandíbula, o mento some, você fala, como? O cara com a mandíbula daquele tamanho, é verdade, ele fica sem linhamento ao pescoço, então, por isso, a gente acabou fazendo, uma genioplastia, a gente, que eu falo, gente, é o doutor Rodrigo, acompanha a cirurgia, mas eu não faço cirurgia não, sete horas, tá, de cirurgia, esse é o Vitor, uma hora depois, deixadinho, ainda acordando, sem saber o que está acontecendo, aproveitei para tirar a foto, não é aquele, não é que lembrar, mentira, depois eu boto aí para ele, um dia após a cirurgia, o Vitor, 30 dias após a cirurgia, e note que o Vitor sempre teve o nariz tortou, só que como ele tinha a mandíbula muito à frente, quando você traciona a maxila para frente, aí aparece o nariz, quando a mandíbula é para frente, ninguém nota, quando você traz a maxila, aí a gente nota, que ele sempre teve um desvio, já operou inclusive, só ainda não voltou no consultório, então esse é o dia da cirurgia, uma hora após a cirurgia, um dia, e a melhora do perfil do Vitor, o Vitor voltou para o consultório, e a oclusão sim, muito melhora, correção sagital também, usa um pouquinho de elástico para corrigir, sobretudo o desvio do plano oclusal, que ele ainda estava, aqui já praticamente pronto, do lado direito, do lado esquerdo ajustando os caminhos em relação de classe 1, arco superior e arco inferior, muito bem conformado, e esse é o nosso Vitor, já na fase final, já para remover o aparelho, melhorou? 25 minutos, é isso? Então está bom, aí, conclusão, de um lado e do outro, que o Edson falou, que o esmalte estava arranhado, mentira, nunca vi isso, isso já existe, simplesmente, as pessoas me questionam sobre esse molar, está muito estável, tá, pessoal? A gente fez teste, do outro lado também, caminha em classe 1, alvejante corrigido, molar quase em classe 1, mas muito estável também, arco superior, arco inferior, com atenção normal, convencional, e aqui o Vitor, já com a linha de sorriso, muito mais agradável, maxila muito mais baixa, né? Muito mais aparente. está em seu perfil, em 45 graus, a melhora da correlação entre as contrapartes, né? Da maxila e da mandíbula. Assim, pessoal, dicas que eu poderia te dar para melhorar essa fase de aprendizado, é, primeira coisa, você, eu sei, vocês estão todos sentados, se tiver assim, parece que ia tomar um susto, vocês, dentistas, ortodontistas, vocês não tratam dente, nunca trataram, vocês tratam fácil, sempre, é ela quem manda no planejamento dos seus casos, você não trata a classe 3, você trata a concavidade do perfil e usa a correção da classe 3 para tratar a concavidade do perfil, e não o contrário, se você se lembrar disso sempre, você vai ver que seus planejamentos vão ficar muito mais assertivos daqui para frente. O segundo ponto é, não importa a complexidade do seu caso clínico, meu paciente tem mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior, e eu li classe 3, Giovanni, o que eu faço? Divida os problemas, ache uma solução para cada um deles e trate-os separadamente, meu só, é assim que a gente faz, independente de qual seja a severidade, trate primeiro o problema transversal, depois o problema vertical e depois o problema sagital, sempre nessa ordem. Ah, Giovanni, se eu tratar o sagital primeiro, dá certo? Dá para alguns casos, mas não dará para todos os casos. Um outro ponto é que, para você determinar qualquer coisa, sobre qualquer maloclusão, você tem que responder três únicas perguntas sobre aquele problema. O meu paciente, é uma classe 2, o que eu faço por essa classe 2? Qual é a etiologia, dentária ou esquelética? Se for esquelética, você trata o osso, se for dentária, você trata o dente, é intuitivo, mas a gente não faz, a gente se perde no meio do planejamento. Idade do paciente, está em crescimento ativo ou não? Porque se tiver em crescimento ativo, a gente não extrai dente, a gente usa ortopedia. Agora, se o paciente é adulto, não tem jeito, você pode abrir mão de distrações, ou de correções ortodônticas, e a severidade da maloclusão. É aqui que está a chave. Pelas extrações dentais, classe 2 completa, dá para tratar com elástico? Dá. É altamente reciclivante. Volta tudo. Em menos de 6 mil a segundo, o Robert Lira. E se eu fizer a extração? Tende a ficar muito mais estável. Tá bom? Então, a severidade é quem vai determinar a quantidade de extrações que a gente tem no nosso caso. Então, esse é um dos segredos do planejamento que você não pode esquecer. Independente qual seja o número de maloclusões que você tem, sempre divida os problemas, ache uma solução separadamente para cada problema, segundo a etiologia, idade e severidade, e trate-os sempre separadamente. Tá bom? Muito bem. Por fim, uma outra dica que eu posso te dar a respeito de planejamento é sempre vá além. Certa vez, eu tive uma aula com o Cristiane. O Cristiane, o cara do mini implante astrovelar, ele fez uma apresentação de quatro horas, onde as três primeiras eram só ele falando sobre o que ele ia fazer num único caso dele. Ele passa três horas planejando. E quando ele, enfim, vai para a execução, gente, a gente começa a perceber que a execução fica muito simples à medida que você perde muito tempo com o planejamento. Ir além, gente, é conseguir mesclar prescrições, é conseguir inverter brackets, usar a versatilidade do bracket, misturar fios, misturar técnicas, se assim for necessário. Isso é fazer com que o seu planejamento torne o mais detalhado possível. Quanto mais detalhado, mais fácil a execução. Exemplo clínico disso. Mesclar prescrições. Suponha que você tem uma classe 3 no seu consultório. Eu vou te dar três exemplos de classe 3. Se você tem uma classe 3 e o menino é de topo, não tem muita alteração vertical, e ela é relativamente suave, até meia classe 3, você vai usar a prescrição MBT. Essa prescrição é ótima, mas se você notar bem a angulação dos dedos inferiores, tem três graus de angulação no canino inferior para o vestibular, dois para o pré e dois para o segundo pré. Quando for colar esses brackets nesse classe 3, inverta o lado. Não inverta o bracket, inverta o lado. colhe o canino do lado direito no lado esquerdo, o primeiro pré do mesmo jeito e o segundo do mesmo jeito. E o do lado esquerdo no lado direito. Quando você inverte o lado, você inverte a angulação dos dentes. E aí você vai ter brackets que vão naturalmente levar o dente para menos três graus, menos dois e menos dois. Mas é o único classe 3 que eu tenho? Não! Suponha que você tem um segundo classe 3 cruzado e que não tem grandes compensações. o incisivo superior está muito lingualizado e o superior está muito vestibularizado, aí cabe você utilizar a prescrição pedagosa. Porque quando comparado com o Endrius original, ele apresenta muita inclinação para vestibular nos dentes anteriores superiores e muita inclinação paralengual nos dentes inferiores. naturalmente, no próprio alinhamento e nivelamento, a gente vai a favor da correção. E se a sua classe 3 for muito compensada? Os dentes estão muito vestibularizados e o inferior está muito lingualizado. Aí você tem que fazer o contrário. Você leva os dentes superiores para trás, leva os dentes inferiores para frente. Olha a angulação dos inferiores. Olha a angulação... Aliás, desculpa, a inclinação dos dentes superiores. Só que ao fazer isso, você falou, estou descompensando, o menino vai virar cirúrgico. Não se você utilizar um elástico de classe 3 o tempo inteiro. Ao utilizar um elástico de classe 3, você ganha um contra-torque. O dente inclina o dente para trás, o dente não, o elástico inclina o dente para trás, enquanto o elástico de classe 3... Minha, eu falei errado. O elástico de classe 3 inclina o dente para trás, enquanto o bracket inclina o dente para frente. No final das contas, o dente não vai nem para frente, nem para trás, ele caminha de corpo. E fica lindo os casos com o rio funcional. Então, se você tem o conhecimento sobre prescrições, tudo ficará muito mais fácil no seu planejamento, mas você tem que ter arma para isso. Não adianta utilizar ou conhecer somente uma prescrição. capacidade de acompanhar o surgimento de novas tecnologias é outro ponto também que vai influenciar diretamente no que você acha que é complexo do que não é. vai facilitar você tratar os casos de maior complexidade. mas é fácil? Não é não, pessoal. Olha só. Antigamente, a gente fazia alinhamento e nivelamento assim, tá, gente? Eu cheguei a tratar seis casos. Seis casos. Olha só. A gente tinha que colocar a banda em todos os dentes e soldar o acessório e experimentar com o fosfato de zinco. Não era nem meu nome. Aí, na hora que você aprende a fazer isso aqui, naquela época, né, onde pagava-se um carro para montar o aparelho, você ficou craque em fazer o dual, e rapidamente o alinhamento muda. E ele não é assim mais. Ele é assim. Você vai ter que colar brackets e usar um sistema multi-alças, nem multi-comundas aqui, para conseguir fazer a mesma coisa que você fazia. E para fazer isso aqui, o ar comeal, para fechar a mordida, gente, dá um trabalho do nada. Você passa um ano aprendendo. E na hora que você fica bom nisso, o alinhamento e o nivelamento já mudou de novo. A gente já não faz mais assim. Agora a gente faz com brackets estéticos, bonitos, com fio, num arco de molar a molar. E aí você vai, você faz o curso, você faz nem não sei o quê, procura especialização. E na hora que você fica craque nisso, não, 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 não é assim mais. Agora é assim, ó. Não tem nem bracket mais. Então é difícil acompanhar? Sem dúvida nenhuma, gente. Mas a gente nunca vai parar de estudar. Se você pensa em termos de ancoragem, a gente fez ancoragem a vida inteira com isso aqui, com AID. E funciona, tá? Desde que o paciente usa. Aí de tanto brigar com o paciente, mudou a ancoragem. Ela começa a ficar interna e você precisa de um laboratório para fazer uma barra botão no lugar do AID. A hora que você fica craque em fazer isso ou mandar para o laboratório, não, 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 não é assim mais não, tá? Agora você coloca esse pininho que chama mini-implante do lado e é assim que você faz ancoragem. Olha como as coisas evoluem cada vez mais rápido. Quando você pensa em retração, mesma coisa. Isso é técnica se alimentada, usei demais. Chama-se alça-las-legas e eu, particularmente, levei uma semana para fazer uma, para aprender a fazer uma. E aí a hora que você fica bom, craque nesse negócio, o negócio funciona, tá? Não tem nada de errado. Parece que o menino está mastigando uma garota, não é? O resto é bom. A hora que você aprende a fazer isso, aí não, não, não. Agora a retração é com mini-implante. A hora que você aprende a fazer um mini-implante, vai para curso, faz não sei o quê, alguém vira para você e fala assim, não, mas eu não estava mais assim. Agora é extra-belar. E assim, gente, é a nossa eterna luta contra o desenvolvimento de novas tecnologias. E não tem para onde fugir. A gente vai ter que correr atrás, tá? Quais as grandes inovações ortodônticas decorrentes da ortodontia daqui para frente? Olha o que a Silvia Reis e a Liliana Malta-Guillard falaram. A necessidade de superar dificuldades mecânicas fez crescer muito o uso de dispositivos de ancoragem esquelética, entre eles e os mini-implantes. Esqueça a mini-placa. Caiu por terra. Tem a mesma função do mini-implante extra-belar. O que se pode esperar do futuro da ortodontia? Para onde que eu tenho que ir? Até segunda ordem. Para a minha luz. Tudo bem? Segundo as duas das maiores ortodontistas do Brasil. Então, é assim, gente, que a nossa técnica evolui e a nossa ortodontia evolui através da criação de novos materiais, pesquisa de novos protocolos e pesquisa de protocolos que facilitem o gerenciamento do nosso consultório e da vida do nosso paciente. Então, dicas clínicas. O que você tem que mudar hoje? Você pode mudar hoje na sua clínica para ter resultados melhores. Primeira coisa, desoclua os arcos. Por quê? Sempre, Giovanni? Sempre. Inclusive em mordida aberta. Inclusive em mordida aberta. Por quê? Porque existe um inimigo que é a colisão entre as faces proximais dos dentes que impedem o esforinhamento. E pior do que isso, existe colisão intercuspídea entre o arco superior e inferior. Toda vez que, precocemente, você desoclua os arcos, a tendência de seus alinhamentos seja muito mais eficiente. Mini implante extraviolar. Outra revolução. Por quê? Porque permite você fazer distalizações do bloco inteiro e sem depender do atrito. Então, se meu arco está muito apinhado, eu posso fazer um tracionamento. Porque vai tudo para trás. Vai os dentes, o reborda violar, os ossos e o ligamento periodontal junto. Então, essa é uma outra dica. Ganchos. Sempre que possível, tenha ganchos de várias alturas. Porque ele permite que você varie a linha de ação de força. Em situações onde você tem desvio do plano cruzal, eu posso usar uma linha de ação de força oblíqua. Enquanto, do outro lado, eu uso ela mais horizontal. Isso facilita e torna o seu tratamento muito mais versátil. Então, vamos falar de caso complexo de novo, tentando utilizar esses recursos que a gente acabou de ver. Essa é a Bruna. A Bruna é uma criança que me procurou há um tempo atrás. E você já nota que ela tem uma alteração de face muito grande. Ela tem uma projeção do lado superior muito grande. Um formato de lado muito assimétrico. Muito bem. Quando eu olho a oclusão, para sua surpresa, parece que ao contrário do que você viu na face. A face está me dizendo um paciente de classe 2. E a Bruna me parece, pelo menos do ponto de vista oclusal, uma relação de classe 3. Muito bem. E um caso muito complexo. Uma simetria muito grande dos apanhamentos, da disposição dos dentes em geral. Só que o que torna esse caso complexo não é nem isso. Por si só já é difícil. Mas é porque é o caso conhecido. Aqui tem o maior número de higienesias. Quanto hoje, tal Laurindo Furquim, certa vez, me apresentou um caso com 14 higienesias. Olha, Bruna. Uma higienesia do terceiro molar. Duas, três, quatro são dentes tecidos. Cinco do lateral. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não perde a conta, hein? Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete higienesias. Esse é o grande limitante. Tá bom. Tudo bem? Essa paciente é uma síndrome? Tinha uma síndrome. Eu não sei te dizer qual é. Ela não tinha nenhum tipo de alteração psicossomática nem psicossocial. Isso é algo de questão genética mesmo. Sem dúvida. E como o problema há pouco é bobagem, né? A gente ainda tem um canino impactado aqui, né? Que é uma alteração genética, né? Do PADS1 e do NX0. São dois genes que vêm defeituosos. Então, foi feita uma disjunção aberta o bastante, porque ela tinha uma mordida cruzada muito severa. Depois da disjunção, aliás, durante a disjunção, nós colocamos uma molinha digital para trazer o índice central para frente. E aqui as radiografias que evidenciam a abertura do diastema. E essa é a Bruna. Olha que drama! Por quê? Porque por mais que você a trate, ela é uma má crescedora de mento. Ela não cresce o mento e continua convexa. E daí surgiu aqui no ortodente esse bracket por conta da Bruna. Por quê? Porque a Bruna não podia utilizar brackets de grande volume por conta da alteração do lábio dela. Dessa forma aqui no ortodente nós criamos brackets que fossem de menor volume e que tivessem uma tecnologia muito embutida para que você tivesse melhores resultados em relação a ela. Dessa forma foi criada essa linha que se chama Deore, que existe aí em todos os lugares, né? Com torque na base, angulação no design, que facilita você utilizar filhos sem que a canaleta se deforme. Assim foi feito para a Bruna. E aí você fala, Giovanni, você colou um dente descido? Claro! Por que não? Você precisa melhorar o formato do arco dela. Então nós colocamos um batente anterior soldado no tubo dos molares e fomos ali a nivelar. Então olha as considerações do bracket, são bracket de pré-molar com uma base bem extensa, porque nós sabemos que o segundo pré-inferior é o dente que solta mais brackets, né? E mais uma série de inovações para facilitar o alinhamento e nivelamento. O único dente como foi colado foi esse lateral descido, que está mais para lá do que para cá, tá? Mas aqui era o quê? Melhorou o formato do arco para permitir que a Bruna, depois do crescimento, fizesse os implantes. Então o lateral de cá esfoliou, colocamos o canino no lateral e depois fomos acrescentando as resinas para desobrir os arcos, facilitar o alinhamento e nivelamento e permitir uma coordenação entre os arcos com uma facilidade maior, né? Camino já em posição do lateral, linha média centralizada e aqui de um lado e do outro já fazendo a intercospidação para esperar a instalação dos implantes. Terminou assim? Sim, mas não poderia deixar uma menina de 14 anos com a oclusão com vários diastemas, ela reclamando bastante. Então eu pedi para um colega fazer a reanatomização dos dentes, né? Preservando a papila. Esse aqui é aquele lateral que está mais para lá do que para cá. Foi feito dos centrais e esse é o canino. E agora ela vai aguardar a troca dos dentes para terminar e colocar os implantes, as substituições platéticas. Tudo bem, pessoal? Então isso é um caso de alta complexidade e a gente tem que estar atento às novas tecnologias para conseguir ajudar esses pacientes de uma forma mais interessante. Por exemplo, esse bracket chama-se Light Force. E é daqui também da ocultante. Qual a vantagem dele? A vantagem dele é o fato de ser um bracket convencional e barato, só que com todas as características de um bracket auto ligado. Quando eu coloco o fio e amarro somente as duas aletas do meio, o fio não toca no fio do alinhamento e nivelamento, fazendo com que o fio fique totalmente solto dentro daquela aleta. Isso facilita o alinhamento e diminui o índice de força, tá? Não a velocidade. Nada disso é o índice de força. Tá bom, mas e se eu quiser um controle de torque? Todos nós sabemos que o grande problema de brackets auto ligados é sempre o controle de torque no final. Se você quer melhorar o torque no final do alinhamento e nivelamento, você vai amarrá-lo assim. Porque amarrando de uma forma convencional, agora o fio do amarrilho vai ter a capacidade de empurrar o seu fio contra o fundo da canaleta. E se eu quiser corrigir a versão? Nesse caso, o ideal é fazer amarrações que sejam oblíquas, como se você estivesse utilizando um styling rotation, né? Uma cunha de rotação nesse dente. Ao amarrar do lado de cá, você acaba aumentando a deflexão do fio nessa região, fazendo com que os dentes girem de uma forma muito mais eficiente. Então essa é uma foto com 20 dias de diferença entre aquele e esse aqui. Tudo bem? Tecnologia. Esse é o arco de uma das pacientes que foram tratados com esse bracket, aqui já na finalização, te mostrando o modelismo entre as raízes, a melhora das relações opusais, tanto de um lado quanto do outro. Outro bracket que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto aqui no ortodente foi esse aqui, ó. É um bracket com oito aletas. Vou te contar o que aconteceu. A gente tinha desenvolvido esse bracket aqui e, na ocasião, nós desenvolvemos esse bracket com três aletas superiores e uma aleta inferior. Mudamos a configuração das aletas e eu achei que o segredo do mundo era aleta. Então quanto mais aleta, melhor. Aí eu pedi para colocar oito aletas. Não deu certo não, tá, gente? Por quê? Porque as aletas são tão próximas entre si que não dá para amarrar. Uma ação, uma coisa que ficou a canaleta vertical. Ter um bracket com canaleta vertical faz todo sentido, sobretudo em situações em que você precisa de um fio auxiliar, como, por exemplo, reposicionar dentes sobre o rebordo alveolar depois do ganho do espaço. Antigamente, a gente tinha que amarrar o bracket com lastex ou com outros segmentos que iam interferir no alinhamento e nivelamento. Com a canaleta vertical, você consegue trazer os dentes sem ter a interferência do fio do alinhamento e do nivelamento, o que faz com que isso seja muito mais rápido. Além disso, você pode usar ganchos e remover esses ganchos quando quiser, tanto para cima quanto para baixo, aumentando assim a capacidade de correção sagital, e com menos efeito exclusivo. Tudo bem? Então, algumas das possibilidades que você tem que conhecer para tornar a sua ortodontia cada vez mais eficiente. E dessa forma, somente para terminar e ilustrar o que a mudança de protocolos e a avaliação sempre de novas tecnologias pode fazer pelos seus planejamentos, eu quero que você conheça o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um paciente mal, crescedor de mento, alinhamento ao pescoço encortado, maxila à frente do ponto N na região anterior, então é uma classe 2 combinada com muita alteração de face. Muito bem. Essa é a conclusão do Luiz Henrique. relação de classe 2, de 3 quartos de classe 2, 3 quartos de classe 2, uma alvejete muito aumentada com sobremordida. Te pergunto novamente, o que você faria com um caso como esse? Vou te dar duas opções. A primeira delas, quem tira dois pés superiores? Levante a mão, o senhor está acabando. Quem tira? Ninguém tira. Você tira dois pés. Segunda possibilidade. Avança a mandíbula, não tira ninguém. Avança a mandíbula, põe um propulsor, como a gente viu com a doutora Alineana de Maricela. Quem faz propulsor ao módulo mandibular? Ninguém faz. Volta. Você tem que fazer um dos dois. Vai lá. Fala pra ele. Extração de dois pés. Muito bem. O problema da extração de dois pés, pessoal, é que não corrige isso. Se o problema é mandibular e você tira dois pés superiores, você não corrige isso. Você vai somente acentuar a projeção do nariz, porque ele tem retrusão de mandíbula e agora ele vai ter retrusão de maxila também, quando você retrair. Você fala, então, avança a mandíbula? Se você avança, você tem que lembrar da radiografia em norma lateral. Olha como é que o cílio já está vestibularizado. Se você avançar mais a mandíbula, a tendência aqui fica ainda pior. Tudo bem? Não, né? Então, o que você faz num caso como esse? Sempre. Sempre. Quando você tem uma mal oclusão combinada, divida a responsabilidade da correção entre os dois arcos. Dá muito mais certo. Então, o que a gente vai fazer? Um pouquinho de mesialização superior e muito de estalização superior. Tá? Como? Através dos novos mini-plines astroviolais. Então, nós fizemos um alinhamento e nivelamento. Esse é um bracket aqui também do OrtoDent. Tive o prazer de ajudar na confecção dele. O mesmo princípio do Light Force. Olha só. Quando a gente amarra ele no meio, o fio fica totalmente solto. O alinhamento acontece muito mais facilmente. Esse é um arco base para corrigir a extrusão dos incisivos. E aqui, batente novamente, como eu te falei anteriormente. Tire a interferência intercuspida entre os arcos. Funciona muito melhor. Alinhamento do lado esquerdo também. Aqui com o 014, formato do arco superior, arco inferior. Você deve estar se perguntando em relação a essa telinha aqui. Essa telinha é uma malha de metal 080 da Moregna. Para você evitar ter que bandar. Você compra ela baratinho. Que OrtoDent tem? Baratinho. Um quadradinho de metal. Você recorta o tamanho da base que você quer e solda no tubo do bracket. E aí você vai ter uma base de colagem com armin. Tá? Não saia, gente. Na própria Bruna, eu te mostrei um caso com um tubo lingual com arndio. O mesmo efeito está bom. O mesmo efeito está bom. Tá bom? Quem gasta muito é o Volta. Volta você usa muito, né? Eu já usei, mas... Não teve sucesso? Parou um pouco. Parou? Por quê? Soltou? Soltava? Soltava. E dá trabalho também. É, mas... Dá trabalho. Dá trabalho para soldar, né? O problema que eu vejo da retilha é a comum de placas. Conjunta mais placas. A gente tem que ter mais cuidado lá na região social. Finalzinho do alinhamento e nivelamento. Fios pesados. E aí? Mini implante extraviolar. Por que eu gosto muito e eu deixo esse caso para o final? Porque o Luiz Henrique, pessoal, era um menino muito pobre. Muito pobre. Mesmo. Então, ele ia no consultório. Passava quatro meses sem voltar no consultório porque não tinha dinheiro para pagar um ônibus para chegar lá na escola. Né? E... E na verdade, como eu não sabia o que esperar por mini implante extraviolar, eu colocava a mola e não é que eu não trocava. Ele não ia. E por não ir, não tinha como trocar. Só que toda vez que ele chegava no consultório era um... Nossa! Como andou? Então, daqueles três quartos de classe 2, você já nota que ele está em meia classe 2. Aí eu troquei a mola, virei para o Luiz e falei esse mês. Volta mês que vem. O Luiz voltava depois de cinco meses. E quando ele voltava, ele voltava assim. Um quarto. Um quarto. Aí eu troquei a mola de novo. Falei, Luiz, não volta não. O problema está comigo. Vai embora. Né? Fica. Deixa agir a natureza. Entendeu? Quando ele voltou, ele voltou assim. Note que nós não fizemos extração. Isso é um poder de você conhecer novas tecnologias. Ou usar o elástico de classe 2 também, tá? Para a mesialização inferior. Mas uma vez que a gente conhece muito bem esse tipo de recurso pessoal, é esse tipo de resultado que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes, sem extrações detalhes. Tá? Então, a minha dica que eu posso e que eu quero deixar essa aula para você é... Experiência clínica. Existem cursos e existem protocolos que você pode aprender para acelerar o processo. Mas saiba que é um processo. Quanto mais classe 2 você tratar, melhor você vai ficar em classe 2. É assim, tá? Não tem muito segredo. O segundo ponto é nunca estar avesso ao que surge de novo. Mesmo que ele não se concretize. Mas você tem que saber se isso é bom ou ruim. Tudo bem? Por quê? Porque quanto mais recursos você tiver, melhores são os resultados que você pode oferecer para o seu paciente. O Luiz diminuiu a complexidade dele. Não ficou reto. Por que não? Porque ele já tinha parado de crescer, né? Eu não esperava um crescimento angular. Mas melhorou muito. Essa é a radiografia dele antes, com a extrusão dos dedos anteriores. E aqui já com o alinhamento completo. Radiografia em uma arma lateral, convergente muito grande. E aqui a radiografia final, já muito mais equilibrada, muito mais aproximada das bases ósseas. Tudo bem? E o que é mais legal? Não é nem isso, gente. É a capacidade que casos complexos têm de mudar a vida. Quando vêm tratados por nós, desses pacientes. Então, o Luiz, que era muito pobre, não tinha dinheiro para ir. A mãe passaram dificuldade. A mãe tratou comigo também, há muitos anos atrás. Virou modelo. E hoje ele sustenta a família inteira. Está em São Paulo, muito feliz. Outro dia me mandou mensagem. Minha esposa está aí. O olho encheu de lágrima. Por ver. Porque ele virou e falou assim. Doutor, hoje eu consigo trabalho. Sustento com minha família. Você me deu um sorriso assim. E quero deixar para vocês essa vontade de tratar casos complexos e de se desafiar o tempo inteiro. Porque no final das contas, gente, é isso que vale. Os casos clínicos simples, claro que vale. Mas são os complexos que fazem o olho do paciente brilhar e o seu coração brilhar. Então, eu queria deixar a frase do Charles Chaplin, que eu gosto demais, né? Tudo ficando de aula. Eu deixo para vocês. Lúte com determinação. Abraça a vida com paixão. Perca com classe, inensa, com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito, para sim, significante. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha valido apenas de alguma forma. Eu sei que é extremamente cansativo. Mas saibam que vocês ganharam um fã com o resto da vida de vocês, tá?